Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula, a lei ensinarei sobre o segmento de código. Esse é fácil e necessita de pouca preocupação, pois ele é estático e, uma vez definido, não se altera. Dificilmente você terá problema com esse segmento. Está pronto? Então, venha passear! Segmento de código. O segmento de código também é estático, ou seja, não será modificado enquanto o seu programa estiver em execução. Mas, pô, o que vai no segmento de código? Bem, a primeira coisa é o código que você tem. Então, quando compila e link edita, que é a junção para fazer o executável, há o link editor que já define os segmentos e o segmento de código é um que ele define. E aí, tudo que você tem, que você escreveu, colocou lá, vai tirando, claro, as variáveis globais, que a gente já sabe que tem um segmento para eles. Mas o código que a gente escreve está lá. Então, por exemplo, o que vai para esse segmento de código? Há constantes, constantes literais e as constantes numerais. Então, elas ficam lá. O mais interessante, eu acredito que você saiba, que variáveis globais têm como você inicializar. Uma variável local, não da nova forma aí que veio com o Rio, que você declara as variáveis muito igual às linguagens Java, C, C++, que facilita aí um monte, tá? A declaração da variável no ponto mais próximo dela ser utilizada. Não essas variáveis. As variáveis, por exemplo, você declara dentro de uma subrotina, dentro da seção VAR. Então, essas variáveis aí, se for na subrotina, é em um outro lugar e você não consegue inicializar elas. Agora, as variáveis globais, você consegue, na declaração dessas variáveis, você inicializar elas, ou seja, colocar um valor. Mas, quando você faz isso, ela muda para o segmento de código. É, você verá. Então, quando a gente passar para a parte prática, e tudo isso que eu estou falando eu vou provar no código, você verá que o endereço daquela variável, ou a constante tipificada, a variável global, que a gente inicializar ela, ela muda e vai para o segmento de código. Mas, daí, a mágica é que a gente não vai descer nesse nível, porque eu já falei que a gente não vai provar bits. Mas, é interessante saber. Então, você tem, também, as subrotinas e os métodos. É, vai. Ou seja, quando você vai lá e passa o compilador, para achar o endereço onde aquela subrotina ficará, ele precisa colocar em algum lugar. E esse lugar que ele coloca é no segmento de código. Não confundir com o próximo segmento. Qual? O segmento dinâmico, que aí é a pilha. Então, a pilha faz na chamada. E o segmento de código, que é a subrotina ou método, vai ser colocado. É quando passa a compilação e quando junta para gerar o executável. Então, o link editor lhe dá um endereço para essa subrotina. Diferente do endereço dos parâmetros e das variáveis locais que estão dentro de uma subrotina. É, é isso mesmo. Mas você verá, quando você dominar, quando você entender, você vai poder assistir nessas aulas milhões de vezes e tirar a sua dúvida. Quando você entender, cara, você não vai ter mais problema com o DELF. Se você já é um desenvolvedor experiente e tinha dúvida sobre isso, você não vai ter mais. Você vai ver como você vai melhorar. E se você é um novato, que você está começando agora, você não vai cometer os piores erros e vai entender. Ah, gostei tanto, eu quero aprofundar. Eu não vou aprofundar porque estaria entrando em um segmento voltado à construção de componente, à construção de framework. Não é o objetivo aqui porque eu trabalho com desenvolvedores de sistema de informação. É o cara que está no dia a dia lá, provendo solução para os clientes. Então, eu estudei muito nessa questão, qual ponto eu vou entrar? Eu desço até lá o Tenebao, lá em sistemas operacionais modernos? Não, eu não vou chegar nisso porque o cara vai sair, não vai nem assistir, não. Então, eu vou subir até onde eu tenho que ir para que ele saiba dos segmentos, mas não aprofunde e fique algo tedioso. Então, é esse ponto aí. Qual? Dos segmentos. Segmento de código estático, assim como o segmento de dados. Só que o segmento de código, você não precisa se preocupar que... Ah, mas eu não vou estourar esse segmento. Fique tranquilo que o link editor sabe como fazer um overlap, como fazer troca de página. Não, aí eu não vou, né? Já estou descendo um pouco aí. Então, vou ficar por aqui. Só para você saber o quê? Que todo o seu código vai para esse segmento. E lá estão as constantes. Lá também estão as subrotinas. E os métodos virtuais? É, os métodos virtuais é outra coisinha. Mas os métodos ficam no segmento de código. Tem tanta coisa mais abaixo disso que eu estou falando que é interessante. Só que aqui, como eu já falei, eu não vou me aprofundar porque iria muito longe nesse objetivo. Esse objetivo é o próximo sistema que você for implementar ou o que você está implementando, dando manutenção, seja corretiva ou evolutiva, você já vai poder aplicar. Esse é o objetivo. E também continua sendo dividido, né? Ou podemos falar segmentado da mesma forma. Então, não muda o quê? Não muda a questão de ser segmento e deslocamento. Isso daí não muda, tá? Todos os segmentos têm aí o seu espaço. E esse espaço é endereçado com deslocamentos de acordo com o tamanho, para lembrar o tamanho da construção. Então, é a mesma coisa. Se você tem uma constante, dependendo do tipo e do valor que ela está, ela vai ter um tamanho. Se você tem uma subrotina, vai ter um tamanho também. Então, é de acordo com o tamanho que é dado essa área ocupada. Mas o endereço não muda. Ele continua do mesmo tamanho. Você tem 32 bits e de 64 bits aí, de acordo com a plataforma que você vem escolher. E aí, como é que está a situação? Calma que a gente vai chegar lá. Se você quer ver código, calma. Tenha essa base. Calma que tudo isso, você vai poder pôr assim lá no comentário. Pedrão não é mentiroso. Ou vai pôr, cara, o cara falou um monte de coisa lá. Pode comentar, mas você seja justo. Você vai colocar o comentário lá. Cara, olha, foi só teoria e na prática eu não vi nada. Os anos você vai falar, caramba, valeu. Agora eu entendo a teoria e a prática. Eu vi o Pedrão mostrando a prática. Então, calma que a gente vai chegar lá. Tá ok? Nesta aula você conheceu o segmento de código. É o segmento mais tranquilo para trabalhar. Pois não se modifica com a execução do sistema. É o processo de link edição. Cuida dele. Na próxima aula, nosso passeio será pelos segmentos dinâmicos. Isso aí tem que ficar esperto. Ou seja, eles são modificados de acordo com a execução do sistema. O primeiro, pilha, o Delphi cuida para você. Mas o segundo, o monte, é onde o perigo habita. Esse é totalmente responsabilidade sua e minha também. Se algum detalhe não ficou claro para você, faça um comentário com a sua dúvida que irei lhe responder. Para saber mais sobre os segmentos da memória, leia o meu artigo no meu blog. O link está na descrição abaixo. Obrigado por assistir a esta aula e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto